Música Superior Tribunal de Justiça vence Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça em três categorias. O prêmio promovido há 11 anos pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. As premiações foram nas categorias Reportagem de TV com a matéria Planos de Saúde e a relação com consumidores da jornalista Fernanda Mulaerte, programa de TV com o Antes e Depois da Lei, exibido pela TV Justiça e pela Record News, e na categoria Mídia Radiofônica, com a série especial de reportagens sobre pensão alimentícia da jornalista Elaine Borges. 153 trabalhos concorreram em 14 segmentos e foram avaliados por 12 jurados de universidades e da área de comunicação. Música Música